A raiva humana já matou 12 pessoas no estado do Pará A Secretaria de Saúde considera a situação sob controle Entretanto, os cuidados a serem tomados precisam ser tratados de perto Tem um caso antigo aqui, isso está com uns 15 anos Um cidadão pegou um cachorro aqui na rua em Rolim de Moura Ele era de São Miguel, levou para lá e o cachorro Ele foi mordido pelo cachorro e adoeceu E os sintomas da raiva nos humanos, ela começa como uma doença simples Mal-estar, febre, dor de garganta Depois tem problema digestivo, alguma coisa Aí quando ele agrava, já não tem mais E até identificar, os médicos vão tratando como vir Aqui tudo agora é viroso, ainda mais depois da Deg E um cuidado que se deve ter grande é que o seguinte O vírus, ele está na saliva do animal 10 dias antes dos sintomas Então esse negócio de estar beijando cachorro, essas coisas Principalmente esses cães que saem de casa Fogem, passam dois, três dias fora, voltam Aí quando voltam as crianças, agarram ele, ele fica lambendo Se você tiver, para você ter uma ideia Um microscópio, eu vi uma vez um microscópio que aumentava 120 mil vezes Eu vi só a sombra de um vírus Você vê que qualquer arranhadurazinha que a gente tenha na pele O problema não é só se morder, não Aí aquele cão volta de novo para a rua e de lá some E aí a pessoa não acompanhou a evolução Porque a raiva é uma doença assim, meio difícil de você identificar ela Porque ela ataca o sistema nervoso central Então ela depende do sistema nervoso central de cada animal Então se você está em uma área de risco Todo e qualquer animal que apresente andar, cambaleante, paralisia dos trem posterior Que se isole, que mude os atos Você deve considerar como raiva Você sempre deve suspeitar de raiva quando você está em uma região de risco O controle da raiva em animais precisa ser feito com frequência Por conta da sua proximidade com o homem Fique atento e procure manter a vacinação de seus animais domésticos em dia A raiva mata É uma doença que tem dois casos de cura no mundo Um no Pernambuco, que no Brasil, ano passado Mas o seito está todo deformado E outro, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos Então a cura de 2% a gente não pode considerar bom Eu fiz o curso de raiva, tive a sorte de fazer com o doutor Ayas do Tecpar Que é quem fabrica a vacina Nós usamos essa vacina fabricada por ele É um dos grandes institutos no Paraná E ele disse isso Ele disse, olha Não podemos, não podemos Tudo e qualquer, se você está em uma região de risco Tudo e qualquer sintoma Leve suspeito e sempre de raiva Teve parisia dos trens posterior Porque ela tem um que o animal sai andando Que é a furiosa, mordendo tudo que acha na frente Porque ele perde a visão e o olfato mais aguça a audição É tanto que se você tiver parado um cão com raiva É capaz de passar por você agora qualquer movimento Aquilo para ele, o cão já tem uma audição aguçada E eu digo às pessoas que têm que vacinar Eu vi nesse artigo aí o rapaz dizendo Para não vacinar animal com menos de um ano O problema de você, dos primos vacinados Vacinados pela primeira vez É que você tem que repetir pelo menos seis meses Porque não confere imunidade Animais que a gente vacinou acima de três meses Que existe uma coisa que é Memória vacinal O que é memória vacinal? Uma vacina para o animal elaborar anticorpo Suficiente para garantir sua imunidade Ela leva de 18 a 21 dias ou até mais Se o animal já tomou essa vacina Ela faz efeito com sete, dez dias Então para a gente controlar um surto Acontece quatro, cinco casos aqui no bairro A gente vai vacinar o bairro todo, casa a casa Então se esses animais já tiveram contato com a vacina Mesmo que eles tiverem contato com o vírus Dá tempo para a vacina imunizar ainda Você